Ei gente, hoje é dia de dúvida da leitura e hoje eu estou aqui para dar 10 dicas de make, de maquiagem, gente, que todo mundo deveria saber. Então, vamos lá começar? No nosso primeiro truquezinho nós iremos usar o gelo. Sim, gente, o gelo. Ele além de aliviar as olheiras, ele pode servir como um primer, porque ele fecha os poros e acredite, se quiser, ele faz a maquiagem durar mais. E vocês já se perguntaram qual o movimento correto devemos fazer na hora de aplicar a base? Pois é, gente, eu já me perguntei e por isso incluí esse truquezinho aqui. O movimento correto que devemos fazer é sempre de dentro para fora, com a mão sempre leve e suave. Nunca esquecer de aplicar a base também nas regiões, como o pescoço e rente ao couro cabeludo, para o acabamento ficar perfeito. Se você também tem olhos pequenos, o truque é aplicar lápis branco ou bege na linha d'água. Eu fiz a comparação com o lápis preto para vocês poderem ver a diferença. E o Curvex? Qual a melhor hora de usá-lo? Bom, gente, a melhor hora de usar o Curvex é sempre antes da máscara de cílios. Porque se você aplicar a máscara de cílios e depois usar o Curvex, você pode acabar quebrando os seus cílios. Se você quer curvas mais perfeitas, é só aquecer e esquentar o Curvex antes de você aplicá-lo nos seus cílios. Só tome cuidado, gente, porque a louca aqui esqueceu que o negócio estava quente e enfiou com tudo no olho e quase me queimei, tá? Então tome cuidado. Mas eu garanto que essa dica super funciona e vocês vão ver um resultado incrível. Antes de aplicar o batom, é sempre muito bom, gente, muito importante, você aplicar base ou corretivo nos seus lábios. Porque assim você terá a cor real, fiel do seu batom. Ninguém merece quando a gente sai de casa maquiada e na hora de dar aquele sorriso, o nosso dente está todo sujo de batom. Não, gente, não dá. Então o truquezinho é você pegar o seu dedinho, colocar o seu dedinho na boca e pronto. Todo o excesso do batom ficará no seu dedo e você poderá sorrir à vontade. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de batom cremoso. Então vamos transformá-lo em mate. E é só você aplicar um pouquinho de pó translúcido no seu lábio de uma maneira bem suave que o seu batom se tornará mate. Para testar o batom, aplique-o nas pontas dos dedos, porque é a região onde mais se assemelha ao tom do nosso lábio. E para você que também tem a pele oleosa, o truque é aplicar um pouquinho de pó na área T do nosso rosto, que é testa, nariz e queixo. Que é exatamente a área mais oleosa do nosso rosto. Bom, gente, as minhas dicas foram essas. Eu espero muito ter ajudado vocês, né? Que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe e favorece o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar comentários, de deixar sugestão, né? Qual que é a sua dúvida. Siga o nosso blog nas redes sociais, Facebook, Instagram, Snapchat. Vá até o nosso blog. Eu vou deixar todos os links aqui abaixo na descrição desse vídeo. E é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí, gente, eu já estou aqui para fazer uma nova apresentação do canal, do blog. E no final do vídeo vocês vão receber o vídeo dessa nova apresentação. Então assistam até o final, tá, gente? Que é isso aí, gente?